E aí jovens firmeza, ó, começou aqui mais um Skyrim, a saga de J.Spawn, eu sou o J.Spawn e vamos que vamos pra mais uma aventura No final do último capítulo, eu fiquei de fazer uma missão aqui que eu encontrei na cidade de Solitude Que era encontrar o Elmo do Noster, o cara que eu encontrei lá que tá meio mendigando E a vida dele virou uma merda depois que ele perdeu esse Elmo Então eu tenho que encontrar pra ele, pra ajudar o cara, né? Eu já tô aqui na caverna, provavelmente, acho que não é uma caverna, é só esse buraco mesmo Pelo menos a impressão que dá E evoluindo minha magia de destruição aqui, nesse troll que não vai nem se mexer Usando minha magia de raio Morreu Se eu cair aqui, eu morro direto Então eu não vou brincar O Elmo deve estar bem perto, pelo jeito Então não vai ser uma quest tão longa É difícil chegar aqui, tem que matar um dragão e tudo mais Oh, tirou um daninho dele, hein? Não muito, mas tirou Oh, foi bem rápido, bem rápido mesmo Espada O Elmo do Noster O Elmo bem podre É pra ajudar o cara, né? Ah, caralho do Orbe de Luz, isso aqui dá pra vender, dá pra encantar Lembrando que eu também tô com... tô... Em busca de dinheiro, né? Preciso de 11 mil pra reformar totalmente minha casa Em solitude, pra eu me mudar lá finalmente E antes... quando eu for fazer isso em si, eu vou... fazer um antes e depois, né? Porque a casa tá bem zoadinha A mansão, aliás, né? Tá bem zoadinha Cara, a gente acabou de sair da caverna, você é idiota A gente acabou de sair da caverna, o que você tá falando? É... vamos lá Tem um... manual que eu encontrei agora há pouco Guia de construção e fechadura Ah, vou demata Nada muito útil Tem um barco ali Eu poderia pelo menos marcar ele no... Eu acho que eu não tenho ele marcado, não tem Acho que eu vou marcar ele, aproveitar que eu tô aqui bem na reta dele Só marcar ele Não vou nem explorar, nem nada Porque às vezes faz parte de alguma quest que eu vou encontrar depois, né? Olha a certa nessa distância Será que eu acerto o passo? Acho que tem alguém ali Oh, acertei o passo É a casa de alguém isso aqui Ah, são bandidos Então eu vou matar sem dó Vem, vem Ehe Morreu Falei que eu não ia explorar Sei lá se eu exploro ou não Acho que eu não vou explorar não Ou vou Ou já tô explorando, eu não vi Não, não vou explorar não Porque às vezes faz parte de uma quest Só vou Pegar as coisas desse cara Ah, não Nem vale a pena Ah, vou voltar pra Solitude Solitude, Solitude Vou pegar um elmo pro cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, fortividade! Maravilha! Uma quest bem rápida mas... Estou um pouco preocupada no momento. Eu tenho todas as ferramentas para você. Estou bem atrás de você. Estou prometida a carregar suas ferramentas. Opa! Climb Mortar. Nossa, escrevi muito errado. Opa! 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 Mas você não me dizia por que não. Perfumes de Angelina. Eu tenho algo para quase todo mundo aqui. Dê uma olhada se você tem perguntas. Maravilha! Provavelmente aqui é um lugar que vende... Poções... E eu acho que deve dar para treinar alquimia com ela. Mas alquimia é um negócio que eu não vou treinar tão cedo. Você é um viajante, correto? Você foi para o Whiterun? Na verdade sim. Maravilha! Eu realmente não esperava correr para alguém que tinha estado lá. Minha filha, Führer, foi assinada para o Whiterun depois que ela se reuniu na Armação Imperial. Eu esperava que você tenha conhecido ela. Eu não ouvi de ela recentemente. Eu tento falar com o Capitão Aldous, mas ele não foi nenhuma ajuda. Beleza. Eu não sei quem é, mas você poderia tentar obter mais informações. Mas você poderia tentar obter mais informações. Eu sinto muito, eu nunca a conheci antes. Espera, eu não sei quem é. Oh, isso é muito caro de você. Mas você não. Está traduzido errado isso aqui. Eu poderia tentar encontrar mais informações para você. Alguma coisa do tipo. Então você vende perfumes aromáticos? Então você vende perfumes aromáticos? Então você vende perfumes aromáticos? Sim. Que feio. É, pode me ensinar a arte de alquimia? Não, não. Normalmente eu sou uma simples herbalista. Lamy aqui em Morthal Deve ser capaz de te ajudar. Beleza. Não me esqueça, a próxima vez você precisa de herba e potência. Se você procura de potência, você deve falar com minha irmã. Angeline Merard. Ah, bem-vindo ao Aromáticos de Angela. É bom ver um... Take a look. Eu vou aprender. Gluticidante, magia de gelo, elixir de berserker. Deixa eu ver se tem alguma... Nossa, o dano de arco aumenta 50%. Isso aqui é absurdo, hein? Olha o negócio que eu vou ficar usando. Quando eu aprender a fazer, vai ser legal. Olha! Os novos encantamentos serão 20% disso aqui que eu estava precisando. Para quando for encantar novos itens. Dá para fazer um novo arco também. Generação de saúde. Capacidade de carga. Tem um do ferreiro. Resistência. Entendo o ferreiro. Nossa, quando eu aprendi a fazer... Poção, eu vou... É muito roubado a poção. Vamos resumir. Deixa eu resumir, né? É muito roubado. E eu só estou acumulando ingredientes. Eu não vendo ingredientes e normalmente também não consumo eles. Esse é de poção de paralisação. Assistência a veneno. Você estava lá para a execução de Rogvere. As pessoas para vê-lo em lugares para ir, hein? Depois disso. Precisa algo para... Você parece uma aventura. Eu acho que somos espíritos de Kindred, você e eu. Vamos ver. Ela falou para mim o White Run. O White Run... Ah, pedi informações ao... O cara. Ah, depois eu vou pedir. Então, quais são as suas necessidades? Talvez um pouco disso e um pouco disso, né? Hum? Aparentemente não tem nada aqui, né? Tem um lugar em cima e embaixo. E assim eu vou conseguindo missões, né? Adagas cruzadas, não lembro de ter visto. Tem outro livro que eu acho que não... Esposa do Leandor. Cara, alguém guarda uma caveira. Tem um problema, né? Ela está me seguindo para... Vai que eu roubo, né? As coisas dão. Amuleto dos Reis. Olha lá, tem resistência a magia, hein? Ela não é um personagem essencial. Ela pode morrer. O Fela é uma princesa da Edra. Ó, aquela espada ali parece interessante, hein? Que mostrou. Bom, eu estava olhando as coisas e... Não olhei... Tudo. Em cima lá não tinha nada interessante. Aqui embaixo, pelo jeito, também não. Ah, não tem nada interessante aqui. Mas eu já peguei uma missão, então já está bom. Vou já ser um lugar onde compra e vende ingredientes na cidade. Já... Já é ótimo por C. Por C só. Esse bicho fazendo barulho atrás de mim não dá certo. Maravilha, melhorou. Agora eu estou com... Lord Dremora. Deixa eu encontrar mais outro lugar para entrar. Partes e peças. Porra, é bem aqui na entrada todos os lugares que eu precisava. Para comprar e vender itens. Ah, não compra e nem vende nada aqui. Que estranho! Será que é ela que vende? É... O que você tem para vender? Ontem de item mais ou menos. Ela não tem tanto dinheiro assim, se eu quiser vender menos coisas Algumas poções mais ou menos também Poção Ingredientes, alguns livros Vou pegar esse livro que eu acho que eu nunca li Nunca abri ele, né Se eu tiver alguma coisa pra vender, eu já poderia vender aqui Cuidado pra não vender coisa errada, né Arbor de luz Luz Vem para Bits and Pieces em qualquer momento Quem foi Bridant? Meu marido Ele era o blacksmith lá no Castledower Ele esteve na execução de Hogver Não Isso foi um sucesso A morte do rei Toreg Houve toda a cidade em sua cabeça Entre você e eu Ele não era mesmo tão bom Todos esses ramblings Sobre o Empire, isso E o Empire, aquilo Não Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Seja bem Olá, eu Gizli Mas você pode chamar minha irmã Erika Todo mundo Viren disse que você chegou aqui Just antes da execução Seja bem Um 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 Beleza, dá uma exploradinha Bem de leve, sem entrar muito nos detalhes Ela vai ficar correndo atrás de mim Porque ela não confia em mim Uma torneira Todos os prédios aqui tem porão, são todos grandes Ela vem correndo Bom, isso aí Saindo direto daqui, já vou falar com o capitão lá do exército imperial Olha a informação que ele pode me dar Você está com a legião Se eu achar uma cópia, eu trarei para você Mais uma missão Você era quem presidia a execução? Então você considera o que ele fez foi correto Como pode executar um homem digno e honrado? Como vai o treinamento? Mesmo se a guerra for contra um dragão Capitão Ângela me enviou para perguntar sobre sua filha Creio que Ângela precisa saber Bem, então eu falei que seja vital Ótimo Se é isso que você quer Olha, dá para dar uma ordem Que o que o Ângela precisa saber Diga Angelino o que O que Aids disse Alguém que resolveu fazer um racha aqui Vou falar para ela no próximo capitulo Eu vou atrás da outra missão que eu peguei Deixa eu só checar um negócio Tem duas missões Uma na cidade e a outra é fora A fora é qual? Ah, pegar o livro né Que ele estava pedindo, na verdade Depois eu vou lá pegar esse livro Mas vou dar notícia ruim para ela Que a filha dela morreu Eu tenho notícia sobre sua filha Eu sabia que você iria O que ele disse? A Jeline, senhorita Muharred, sua filha está morta Eu lhe disse Eu lhe disse que a armada imperial iria matá-la Que isso foi uma guerra de Jarls e generales imperial E nós não tínhamos parte nisso Ela simplesmente não ouvirá-la Eu lhe disse, foi o bravo de você vir para mim com isso Eu não posso te agradecer por isso, não por isso Mas você me fez um serviço Eu espero que seus pais se orgulhosos de você Eles têm muito razão para estar Bom, basicamente eu explorei aqui o começo da cidade Depois dá para explorar a base imperial Que é aqui E tem um mercado aqui do lado Deixa eu ver o tamanho do tanto que eu estou explorando Tem uns caminhos, uns lugares que eu ainda não fui Tem a base Thalmor também que tem aqui perto Eu acho que depois não falta muita coisa não Mas no próximo capítulo eu vou atrás do livro E depois eu volto aqui para explorar mais a cidade E quando eu terminar Basicamente, creio eu Se eu não tiver missão Eu vou voltar a fazer as missões da história principal Até evoluir meu poder de destruição no nível 90 Quando eu chegar no nível 90 Aí eu vou fazer a missão lá do colégio de magia Para pegar as magias mais fortes Essas magias novas aqui Que eu peguei há pouco tempo Já são fortes demais Demais, demais, demais E eu vou pegar mais fortes ainda É muito bom isso E... É isso aí pessoal Aos poucos estou ficando forte pra caramba Já estou passando de nível Nível de destruição já está passando Nível de level já está passando E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito Se curtir o vídeo, não se esqueçam do canal Se inscrevam Põe a página no Facebook E nos sigam no Twitter Até mais Valeu E abraço